Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Sou do sim, sou do não Sou de e às vezes não vou não Tão perto e tão longe Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Eu vou lutar até o fim Eu não te peço nada mais Sou do sim, sou do não Sou de e às vezes não vou não Tão perto e tão longe de você Eu não te peço nada mais Sou do sim, sou do não Sou de e às vezes não vou não Tão perto e tão longe de você Simbora, simbora, simbora Não fica Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora